Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, tamo aí com mais um esquema, com mais uma coisa nova no canal. Não sei se vai funfar isso aí, mas isso aí foi ideia da galera, né? O tio Metralha apenas falou que tinha essa ideia, mas os caras falaram, não, vamos concretizar essa bosta aí, vamos fazer acontecer. Então, tá acontecendo. Pessoal dos Caiporas aí, dá um salve aí. Fala aí rapaz. Aí galera. Pessoal da minha tribo, dá um salve. Salve. Agora, não, não, não é assim não Carol, vai Carol, fica aquele jeitinho. Ah tá, oi gente. Olha lá, a moleca fica doida. Galera, é o seguinte, estamos aqui com a nossa arena, o nosso novo sistema de gameplay que vai estar tendo agora. Essa arena aqui vai ser aonde a gente vai estar fazendo os duelos. Ah lá, já tá chegando visitantes, porque a gente abriu pra visita aqui o pessoal. Ah lá, o pessoal é isso? Sim. O pessoal tá perguntando lá. Ah, os eventos galera, vão funcionar da seguinte forma. A gente vai pegar, fazer um sistema de duelo, tá? E essa parte aqui, essa galinha de vida, essa aqui é a parte dos VIP, tá ligado? É onde fica eu, o pessoal dos Caipora. E o Fernando, e o Fernando também, o gayzão vai estar aqui também junto, né? Muito gay. Mas é o seguinte, deixa eu mostrar por cima, a visão de cima pra vocês verem. Olha o tamanho que ficou essa arena, cara. Ficou muito, mas muito grande. Então, como é que vai funcionar? O pessoal vai vir aqui, vai sentar nos banquinhos e tal, vai curtir os eventos, vai ter sistema de aposta, vai ter sistema de ganhar um metal, ganhar as coisas, ganhar tudo quanto é tipo de item. O principal, galera, não é a intenção de ver quem é o melhor, e sim a diversão, a zoeira, tá ligado? Então, a gente vai fazer de tudo pra fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma. O pessoal tá descendo ali perto do baú, lá, o coelho. Sim, sim, tô de olho aqui. Beleza. Aí, eu tô falando, galera, porque ainda faltam algumas coisas pra pôr. Tem gerador pra instalar ainda, que eles vão instalar a iluminação. Parte de sentry gun a gente vai pôr do lado de fora, porque precisa de defesa. Porque, queira ou não, nunca se sabe, né, o que pode acontecer. A gente vai tá passando pra Full Metal. Por isso que eu tava usando o código Full Metal adoidado. Tem pessoas que vão entender, tem outras que não, mas eu não tô usando pra mim. Sendo que não tá na minha tribo. Tá na tribo dos Caiporas aí que eu deixei, pra depois ninguém me falar assim que eu tô abusando. Eu respawnei todos os itens. E como é que vai funcionar, galera? O primeiro evento vai ser em live. Eu vou ver se eu consigo tá fazendo, né, em live. Vai ser hoje. Eu vou ver se eu consigo até tá mandando esse vídeo hoje. Por isso que eu tenho que fazer rapidinho, pra tá editando e mandando hoje pra vocês saberem. Se eu conseguir hoje, no caso hoje é dia 8 do 10. Se eu conseguir, a live vai ser a partir das 9 horas da noite. Vai ter live. Ou 8 horas, não sei. Vamos ver. Que vai ser o primeiro evento rinha de dodôs. Como é que vai funcionar? Você vai preparar seu dodô. Deixar o seu dodô com mili no talo. Vai fazer. Vai deixar um dodô top. Aí, a gente vai colocar os dodôs. Todos os dodôs ali dentro. Vocês vão jogar os dodôs ali, colocar todo no agressivo, sair e o último dodô que ficar vai ganhar um prêmio. Agora o prêmio, só na hora mesmo pra saber, galera. Então, vai ser bem bacana isso daí. Espero que vocês não se esqueçam de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito pra ajudar a gente na divulgação. E, cara, isso daqui é pra vocês, galera. Meus inscritos que são fiéis ao tio metralha, tá ligado? Isso aqui é um sistema de brincadeira pra vocês ganharem item. O maior item, o maior prêmio que vai ter aqui, galera, vai ser uma base full metal, que isso daí vai ser uma briga de giganto. Mas, enquanto a gente não passar isso daqui tudo, tudo pra metal, não pode entrar giganto aqui, senão tá ligado, né? Vai dar merda. Aí, a galera vai tá... Oi? Nem vai ter estrago deixar dois gigantes brigarem, né? Ah, vai ter estrago. Então, a galera aí, ó, tá toda empolgada, tão vendo aí, ó. Vocês podem ver, tem item que vai ser disponibilizado. Ah, e mais uma coisa, vai ter briga corpo a corpo no facão. Ô, vai ter facão, ninguém vai meter o facão aqui com o escudo. Vai ter briga corpo a corpo no soco. Vai ter de tudo, cara. Isso aqui vai ser o local dos eventos. Então, quer ganhar prêmio? Entra no servidor do tio metralha e dá aquele apoio pra gente. E, galera, vocês têm alguma coisa pra acrescentar antes que acabe o vídeo? Isso aí, galera. Valeu, participem e vamos zoar. É, vamos zoar, cara. E... Sempre respeitando um ao outro aí. Sim. É isso aí. E sobre as regras, lembrando, galera, a pessoa que vinha aqui e não respeitar as regras e tal, vai ser banido. Vai ser banido, tá? E a principal coisa que vai ter, a pessoa que for participar do evento, corpo a corpo, a gente vai desmaiar a pessoa na hora do evento. Vamos desmaiar. Por que, ah, metralha, você vai dar um soco na gente, desmaiar sim, pra gente ver se seu inventário tá vazio, tá limpo. Porque aqui é proibido, extremamente proibido, explosivo. Tudo quanto é tipo de explosivo, rocket, sentry gun, tiro, qualquer coisa, não vai ter nada. Vai ser tudo corpo a corpo. Vai ser tipo foice, soco, pike não, também não. Não vai ter pike. Então, galera, vai ser desse jeito. Vocês querem curtir com a gente? Vai ser desse jeito. O pessoal tá visitando aqui, ó. Tá lotando, cara, o bagulho aqui, ó. O pessoal tudo visitando aí, ó. Aí, ó, galera, todo mundo aí, ó. Tão vendo aí, ó, vocês aí? Eita! A galera tá em peso aqui, já tá cheio. Imagina na hora do evento. Então, galera, o evento vai ser zica, vai ser foda. Espero vocês aí. Like, favorito, se inscreve no canal de metralha. Todo mundo junto. Valeu pelo apoio, valeu, metralha gamer, com mais um vídeo pra vocês. E vocês se despedem aí, seus delícias. Queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, especialmente pro metralha, hein? Ai, caramba. Carol, tchau, gente. Tchau, gente. Olha lá.